Fala, monstro! E aí, beleza, mano? Como é que vai? Seguinte, pessoal, sou o Mestre do canal Matt Your School E estamos aqui voltando com o FIFA no canal FIFA 15, pessoal! É isso aí, pessoal! Pessoal, vou tentar ser o mais breve possível Simplesmente pelo motivo de que o HD aqui da minha mamãe aqui é bem ruim Eu tô aqui na casa da minha avó, né? Eu chamo ela de mãe porque ela me criou e tal Mas eu tô aqui com ela e o HD dela é bem... O computador é excelente, mas o HD não é muito bom É só 100GB de memória e tem um pouco tempo Então por isso que eu vou falar ser mais rápido, assim, ver se é um vídeo mais curto Por esse motivo E, pessoal, é isso aí! Estamos voltando com o FIFA aí? Tô aí, tô morando em Lorena novamente agora por um tempo aí Eu vou ser papai, vocês podem me deixar os parabéns aí? Ou não, né? Sei lá! É isso aí! E vamos lá, pessoal! O que que eu estou aqui? Estou para começar o FIFA 15 Eu não joguei... Na verdade, eu nunca joguei nenhuma partida do Team A-Team aqui Porque eu joguei... O que jogou é essa partida que tá ali no histórico, que foi o Eric Ele jogou na minha conta aí, que pedi pra ele pra poder dar uma evoluída Tanto que eu tô com um pouco de moedas ali, vocês podem dar uma olhando E tenho 2.200 FIFA Points, porque eu comprei aquele FIFA O FIFA que já vem com... Aquele Deluxe, né? Que fala... Não lembro como é que fala Ah, sei lá! É aquela edição melhor lá, pra poder ganhar algumas coisas a mais Tem o Messi, o Ibra também no meu time lá De empréstimo, né? E é isso aí! Vamos abrir... O que que eu tava pensando? Fazer 30% de abertura de pack dos times do ano Agora que saiu, né? Saiu o time do ano aí Que foi eleito pela FIFA aí Eu vou sair... Vou tirar esses packs aí E o que que eu pensei? Fazer 30% das defesas, que já saiu hoje Depois, quando eu sair os do médio, eu faço também os do médio 30% e os 40%, que é onde tem Cristiano Ronaldo, Robin e Messi Eu fazer 40% desses FIFA Points que eu tenho ali Então vamos começar... Vai dar em volta mais ou menos de 4 a 5 packs Não é muita coisa, mas vamos ver se a gente consegue tirar um bom jogador Vamos lá Aguarde enquanto concluímos sua transação Vamos lá, Labá, dá sorte pra nós Vai abrir o pack, olha que bonito Aspelicueta, meu Deus, que bosta Nada, nada, nada legal Nada, nada, nada interessante Tá, eu já sei disso, eles tão falando isso porque eu voltei a jogar agora Então provavelmente é por isso que tá assim Nossa, bugou o negócio Ah, tá, atendi, atendi, atendi Tá, beleza Ah... Tá, nada interessante Vamos dar quick cell em tudo Aspelicueta não deve valer muito também Não faz muito sentido eu ficar com ele E vamos lá E vamos lá Mais um pack jito aí pra nós Nossa, Deguzman, que bosta, velho Merda Também vai tudo pro limbo Vamos lá Opa, peraí Não, é isso Vamos lá, vamos abrir 4 packs só Um pouquinho os packs 150 vezes 4 dá quanto Ó, 100, 100, 140 Mas 50 dá 600 É basicamente isso mesmo que eu vou fazer Diaby, bosta também Nada interessante Tirem o carinha que eu vou guardar no meu time Tirem o encheio de trezamentos também Que é o finalizador Tô com 10 mil moedas Esse é o último pack, né Acho que deve ser o último pack Acho que não vai sair nada legal não Mas vamos ver aqui Só pra ver se sai alguma coisa Mas acho difícil, bem difícil Tirem o encheio Jarvis Nada legal, nada legal Não, nada muito interessante Sai o uniforme do Master United também Que eu vou pôr aqui O uniforme é bonito até É bonitinho até Legal Vou pôr aqui no lugar desse aqui Form do St.Gallen E vamos Vamos dar um pixel de novo aqui Vamos abrir mais um packzinho Esse é o último agora Vai, vamos lá Ou esse é o último pack Vamos lá E também não saiu nada O Anderson aqui Vai fazer o que Bom, é isso aí pessoal Se vocês Não vêem nada, né Mas fazer o que Depois a gente abre mais Se vocês curtiram o vídeo aí Deixam o like Deixam o favorito Se você curtiu o vídeo também Se curtiu Se não for inscrito do canal Se inscreva E é isso aí Muito obrigado a todos Valeu Falou A Priscila também tá aqui do meu lado Vai deixar o tchauzinho dela Tchau Parece do Teletubbies Tchau É isso aí pessoal Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau